Bom dia a todos e todas, boa terça-feira. Hoje, dia 17 de outubro de 2023, damos abertura à quarta reunião ordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar o deputado Beto 2 a 1, que está conosco participando nessa comissão. Então, quero cumprimentar e, desde logo, anunciar a presença do secretário de Turismo do Estado de Mato Grosso, Felipe Tanaracha Alves, Felipe Velaton, agradecer a sua presença. Seu nome, cumprimentar a todos os servidores da Secretaria e também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui hoje, falar sobre alguns temas, especialmente o Vale de São Lourenço, concernente ao turismo do nosso Estado, cumprimentar os técnicos que nos acompanham e nos auxiliam na condução dessa importante comissão, dessa Assembleia Legislativa, e também aqueles que nos acompanham na TV, na Rádio Assembleia, os servidores da TV e da Rádio Assembleia que nos auxiliam nesta manhã. Passo a palavra ao deputado Beto 2 a 1 para dar as suas boas-vindas também e, se possível, fazer a leitura da ata, da terceira reunião ordinária desta comissão. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham aí na TV e na Rádio Assembleia, a todos da nossa comissão, aos que nos acompanham aqui no plenário, ao nosso ilustre visitante, parceiro, Felipe Velaton, que está aí no comando do turismo no Estado de Mato Grosso, ao lado do secretário César Miranda, cumprindo a determinação do nosso presidente. Vamos para a leitura da ata da terceira reunião ordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo. Aos 19 dias do mês de setembro de 2023, às 8 horas, na sala das reuniões das comissões, o deputado Oscar Soares, sobre a vice-presidência do deputado Fábio Tardim, promoveu-se a terceira reunião ordinária, cumprimentando o deputado Guilherme Guimarães, que participava de forma remota. O vice-presidente fez a leitura da ata da reunião, a anterior, colocando-a em discussão e em votação. Na sequência, fez a leitura do expediente recebido, memorando o número 241 de 2023, oriundo do gabinete do deputado Beto 2 a 1, contendo a justificativa de sua ausência. Com a palavra, o deputado Diego Guimarães informou que o secretário de Junto de Turismo, o senhor Felipe Velaton, entrou em contato, solicitando o adiamento da sua participação na presente comissão. Para a próxima reunião, no dia 17 de 10 de 2023, tendo em vista a não conclusão do relatório para ser apresentado sobre a região do Vale do São Lourenço. Não havendo quórum, a vice-presidente declarou encerrada a reunião e, para constar, mandou-se lavar em ata a lida e julgada correta. Será devidamente assinada pelos membros da sala de comissão do deputado Oscar Soares, às 19 de setembro de 2023. Lida a ata, senhor presidente. Lida a ata, eu coloco em discussão o conteúdo da ata, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Salve-me, o deputado Fabinho vai entrar online também, para que a gente possa deliberar os projetos, mas até que ele entre, eu gostaria, então, já de passar a fala do nosso convidado, o Felipe Velaton, secretário de Junto de Turismo do Estado de Mato Grosso, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade de estar aqui conosco, que vai falar sobre o investimento da estruturação do Vale do São Lourenço, feito pelo governo do Estado de Mato Grosso. Então, Felipe, fique à vontade, pelo tempo que entender necessário, para as suas considerações e apresentação que o senhor nos trouxe. Obrigado. Primeiro bom dia a todos os servidores aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Cumprimento a todos em nome dessa comissão de indústria, comércio e turismo. Deputado Diego Guimarães, obrigado pelo convite. Beto 2A1, deputado, obrigado também por estar fazendo parte dessa comissão. Acho muito importante esse papel da Assembleia Legislativa de convidar para as comissões, para as explicações, para que o Poder Executivo possa estar tão próximo do Poder Legislativo, para que a gente possa demonstrar todo o nosso trabalho, cumprimentar também o Fábio Tardim, também o nosso deputado, que é autor do requerimento, inclusive. E a gente está aqui para especificamente falar da região do Vale de São Lourenço, aquela região de belíssimas águas, a região de Jaciara, Jocimeira. E é muito importante, e aqui, mais do que demonstrar para vocês uma apresentação, é fazer um diagnóstico de como o Estado precisa de projetos. A gente vai viver um grande momento da Assembleia Legislativa, que corresponde a 2% do orçamento, emendas parlamentares, e a função dos deputados será essencial para a construção também do orçamento para o Executivo, para a infraestrutura de turismo. Então, vou começar uma breve apresentação aqui do que a gente consolidou daquela região do Vale de São Lourenço, mas estarei aqui à disposição também. O Diego já tinha me convidado aqui anteriormente, desde a primeira reunião. Ele falou, Felipe, é importante a sua presença para que a gente possa compartilhar dados, trazer esse Observatório do Turismo para a Assembleia Legislativa. E a gente está em um esforço máximo. Eu estou apenas há cinco meses, vamos completar seis meses agora, na Secretaria. Então, foi um tempo de diagnóstico. Quero cumprimentar aqui o Nildo, Toninho da Rota das Águas, também da região de Nobres, que se faz presente aqui, região importantíssima, que o Governo do Estado terão várias obras para aquela região. Acabou de ser licitado a Praça de Bom Jardim. A empresa vencedora foi a Conenge. Então, a gente está muito feliz com os atrativos e investimentos do Governo do Estado que serão viabilizados para aquela região. Mas, sem delongas, eu vou me atentar ao que a gente foi convidado aqui para falar da estruturação no Vale de São Lourenço. Quero agradecer, inclusive, a minha servidora, a nossa servidora, Bruna, que desenvolveu, junto com a sua Superintendência de Infraestrutura, toda essa apresentação, inclusive ela, que nasceu em Jaciara. A gente começou com o Dom Aquino, que é uma região de águas. O Diego já conhece lá também. Lá se encontra também em Dom Aquino, a fábrica e a fonte da Puríssima. E hoje, os únicos dois investimentos que estão previstos para a região de Dom Aquino, é o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turismo, que não possui valores. Essa apresentação eu encaminhei para a comissão, e que ela pode ser compartilhada com os deputados. e hoje elas estão, essas duas ações estão em parceria com a Empaer, que, logicamente, junto com a CEAF, a Exposição de Vendas de Produtos de Turismo e Agricultura Familiar, é um grande projeto, inclusive, da Empaer em parceria com a CEAF, e que tem trazido grande desenvolvimento, em especial na gastronomia e nos pequenos produtores. Um exemplo é o queijo premiado, o queijo gorda e o queijo guangozola de livramento. Então, é uma exposição, esses dois são os investimentos de Dom Aquino, e não há nenhum outro desdobramento de outras ações para o turismo, para Dom Aquino. Já a Seara, já é um polo turístico conhecido, uma cidade mais estruturada, conhecida pela Cachoeira da Fumaça, pelo rafting, por tantas belezas naquela região. E aqui fica muito claro, no compartilhamento com vocês, deputado Doizão Beto, a necessidade dos projetos para o governo do Estado e para a Assembleia Legislativa provocar o Executivo. Eu digo que a gente vive um momento, Beto, e digo que é muito importante a participação desta Casa também na parte de projetos. a gente sabe que a Assembleia conta com algumas empresas que podem dar essa consultoria na parte de projetos. A gente fez questão, antes dessa comissão, de entrar em contato com a AMM, solicitar todos os projetos turísticos que estavam em pauta, todos os projetos ligados às cidades. A AMM, nesta ocasião, não nos enviou nenhum projeto. Entramos em contato, não só com todo o corpo da nossa secretaria, a gente não provocou só a Secretaria de Turismo, a CINFRA, a gente provocou também as prefeituras, o que elas têm de projeto, para que elas pudessem encaminhar para a gente, para que a gente pudesse, de fato, fazer um raio-x de toda essa região. E o que a gente constatou? Não basta ter orçamento, o governo do Estado vive um grande momento orçamentário, contudo, a gente tem escassez de banco de projetos. Esses dias atrás, nós estávamos no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, inclusive, falou da provocação de criar uma fábrica de projetos, para que a gente pudesse ter mais projetos para essas regiões turísticas. E aqui, eu quero elogiar o belíssimo trabalho da prefeita Andréa, que nos trouxe todo o relatório de obras, projetos em andamento, e toda a parte de infraestrutura turística da cidade. E quem anda por Jaceara percebe a diferença, inclusive, de equipamentos turísticos que embelezaram a cidade. E também, como eu sempre digo, a cidade é turística, primeiro, quando ela é boa para o morador. Primeiro, ela tem que ser boa para o morador. Sendo boa para o morador, certamente será boa para o turismo. A requalificação urbana da Avenida Antônio Ferreira, sobrinho, o projeto está em andamento. E aí eu perguntei o status desse projeto em andamento. Todos os projetos que foram elencados, Diego Guimarães, deputado, foram elencados pela prefeitura. E também não foram elencados em que fase ou percentual estão esses projetos. Requalificação urbana da Avenida Marajá, construção do mirante da Avenida Marajá. E aqui eu quero citar o deputado Max Russe, que é da região, que é da cidade. Ele já apresentou esse projeto ao governador Mauro Mendes, de diversos mirantes seguindo toda aquela costa daquele vale de Jaciara, construindo vários mirantes, inclusive já foi construído um. A construção dele vem em uma sequência. A construção do mirante da Avenida Marajá, a construção do mirante da Avenida Chavantes, Chavantes, canteiro da Avenida Coroados, que é o calçadão, que vocês vão ver que inclusive dá acesso à parte do mirante em construção, dos coroados. A construção do rosário, do terço das pedras, que este teve estimativa também com valor mais acessível, 770 mil. E aqui foram os que foram concluídos. A sinalização turística, que foi 47 mil. A primeira pergunta que eu fiz, quando eu cheguei na Secretaria de Turismo, eu falei licitação de placa. Qual o orçamento para a licitação de placas? E a gente se deparou com um orçamento que vinha do fundo, da Secretaria, do Funtur, que este valor de 47 mil foi feito para a sinalização de Jaciara. Eu entrei em Jaciara, em uma visita para Rondonópolis, Diego Guimarães. E aí, deputado, quando eu entrei em Jaciara, eu falei, eu quero saber de onde veio o orçamento dessa placa, porque eu entrei aqui na cidade, é a cidade mais sinalizada do estado de Mato Grosso. Tem placa para a Prefeitura, para o hotel. Eu falei, eu gostaria de saber se saiu dessa Secretaria. E aí, logicamente, foi confirmado que saiu da Secretaria. Eu falei, eu quero o mesmo modelo, a mesma modelagem para outras cidades. Então, a sinalização turística é o primeiro investimento não só de comunicação visual, mas também como sinalização de atrativo. Não tem como eu chegar no atrativo se eu não saber como eu chego. E aí, desdobrando um pouco o seu trabalho aqui, Diego, só existem duas formas, ou por placa de sinalização ou com internet. Que é a CPI que você provocou aqui da telefonia, foi muito importante. É importante, inclusive, lá em Nobres, é um grande desafio, não é, Toninho? Você sabe muito bem, que sem sinalização, sem internet, a gente não consegue ter acesso ao Google, não consegue ter acesso aos pontos. E aí, qual que é o grande problema da sinalização turística para a gente formatar isso nas cidades? As cidades não têm um plano de engenharia de tráfego. Então, eu tenho que ter um contrato para a engenharia de tráfego e, juntamente, um turismólogo, que aí eu tenho a equipe técnica para o quê? Para fazer um estudo para, então, licitar as placas. Então, a gente está acelerando esse processo já dessa modelagem que foi feita em Jaciara. E aí vocês podem concluir, de certa forma, visitando a Jaciara, conhecendo a Cachoeira da Fumaça, que a sinalização turística está muito bem feita na cidade, está bela. Lá, toda a sinalização, desde o centro da cidade até os atrativos, vocês vão perceber que a cidade está toda sinalizada. A construção do mirante Coroados está na fase de execução final. Houve uma mudança do projeto quanto à aplicação dos vidros. Então, precisou ser feito um reforço para que a gente pudesse finalizar essa execução. É uma obra belíssima, um mirante de vidro, ali, no mirante dos Coroados, pertinho da Avenida Central. Então, é um mirante muito bonito de contemplação. já tem uma previsão de um ponto que pode ser concessionado, que tem serviço. E trouxe ainda mais um atrativo não só para o turista, como para o morador da cidade. A requalificação urbana da Avenida Tupiniquins está em licitação na prefeitura. Requalificação das praças 2 e 3, que são praças que estão sendo licitadas pela prefeitura, também está em licitação. E aqui vale ressaltar que o principal projeto para a Jaceara, além das cachoeiras, está a construção desses mirantes. A gente precisa pensar, quando a gente chega na secretaria, a gente não se deparou com um planejamento de longo prazo para o turismo. E aí, quando a gente fala de planejamento de longo prazo, a gente está ali ainda apagando incêndio dos processos que estavam parados há anos. E não é da gestão Mauro Mendes, de gestões anteriores que tinham apontamentos, travamentos, que a gente conseguiu, inclusive, destravar já algumas. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, da Salgadeira. A partir de janeiro, a gente acabou de cancelar o contrato, esse contrato agora de concessão será finalizado a partir de dezembro, a partir de janeiro entra o SESC e aquele empreendimento será SESC Salgadeira com todo o serviço social, turístico e ambiental que o SESC tem experiência. Tinha um apontamento do Ministério Público do Estado, a gente sentou com a Ana Peterline, com a promotora, construímos em várias mãos uma visão nova do Ministério Público junto com o Poder Executivo de construção de elo e, através desse diálogo com uma visão menos punitiva, com uma visão menos que sai apenas do legalismo, a gente conseguiu tirar tudo isso e destravar para que a gente pudesse. A partir de janeiro ter um serviço melhor, estacionamento sem cobrança de preço abusivo e, certamente, com melhor serviço para a população. O Estado não tem que se preocupar com o lucro, com a outorga, o Estado tem que se preocupar com o lucro social. A população tem que ter essa visão de lucro social. Eu tenho essa entrega de lucro social, certamente eu vou ter mais qualidade de vida para a população. Como o Piveta sempre fala, Diego, para nós, é, principalmente, a gente tem que pensar na população, pensar em lazer em escala. Toda a população precisa de lazer em escala. Então, esse planejamento de longo prazo que eu falo, não dá para a gente reformar, só a praça de Bom Jardim. Precisa entrar com saneamento, calçadas, iluminação. Isso tudo entra no pacote. Quinta-feira, a gente está indo para Barão de Melgaço para falar com a prefeita Margarete, para falar exatamente sobre o quê? Sobre saneamento, sobre água potável. Ou seja, não tem como eu discutir uma questão turística sem discutir toda a cidade. Então, ela precisa ser discutida em um longo prazo. Eu serei passageiro na secretaria, estou apenas de passagem, estou servindo um processo público durante um período. Quem vai continuar? Se vocês vão continuar dois, três, quatro mandatos, é necessário pensar esse longo prazo da construção de cidades. E aqui, para não delongar, a gente vai entrar em Juscimeira, que, inclusive, convido vocês a comer a frutinha roxa, deliciosa. Quem que riu aqui já? Já foi lá? Não, tem que ir lá comer. Maravilhoso, jabuticaba, tive a oportunidade. e aí você vê, a gente tem sempre falado na secretaria de turismo, Diego, que não existe turismo sem CNPJ. E eu acho muito relevante o nome dessa comissão, porque ela é indústria, e o turismo é uma indústria, é uma indústria de cadeia diversificada, comércio e turismo. Não tenho turismo sem CNPJ. A última vez que fui a Juscimeira foi para o festival da Jabuticaba, que ela acontecia apenas uma vez ao ano. Entrou em irrigação, ela acontece duas vezes por ano. Então, hoje, é um grande atrativo turístico que eu peguei meu carro, abasteci, comi na estrada, passei o de use em um balneário, fui no festival de Jabuticaba e voltei. Quanto eu deixei na economia? A única forma de se dar, salvar grande parte das cidades do Mato Grosso é através do turismo. E aqui eu tenho deputados que são entusiastas. O Diego sempre me acompanhou nas pautas. O Beto 2 a 1 vem da CCL, da Cultura, Esporte e Lazer, que é uma secretaria onde eu estive, inclusive com o Jefferson e o Davi, para a gente equalizar esse calendário. E eu vou pedir a sua ajuda também, Beto, você que tem experiência e passou por essa secretaria para organizar esse calendário. Porque qual é o processo? Eu tenho clareza do que é a Secretaria de Turismo. Ela, por exemplo, eu estou falando de infraestrutura, mas eu não sou infraestrutura. Infraestrutura é sinfra, é prefeitura. A minha missão não é a infraestrutura. Eu acabo fazendo ela por uma questão de orçamento. Mas a missão é da Secretaria de Infraestrutura, até porque o meu corpo técnico é pequeno. Agora, a minha principal capacidade é a promoção. É organizar esse processo que está pronto, porque quem faz obra é sinfra. Quem licencia é sema. O que o turismo faz? O turismo, depois que está pronto, embala e mostra. E aí, através das feiras, através de promoção, através, por exemplo, do CATE, que tem uma emenda do deputado Avalone, ficando pronta agora a reforma do aeroporto Marechal Rondon a partir de janeiro. Vai entrar com o CATE, o governo do estado de Mato Grosso, e através do processo de emenda parlamentar, que é um processo mais rápido, que a gente vai conseguir fazer essa ativação, inclusive, possivelmente, do CATE. A gente já está em construção nesse processo. Outro processo também é a nossa plataforma do Descubra Mato Grosso, uma plataforma que é bem intencionada, mas pouco, vamos falar, pouco comercial. E a gente precisa ter um olhar. Tem que ter um olhar do comércio. É bom o serviço? A gente consegue mostrar, através da nossa publicidade, o produto. Então, o Descubra Mato Grosso a gente está reformulando ele tudo com uma pegada comercial, para que a gente possa equalizar essas atrativas, para quando for para nobres, certamente saber para onde vai, quais são as atrativas, quanto tempo eu gasto, porque a gente tem que lembrar que é igual um cardápio. Cardápio, você tem a tabela da esquerda e a tabela da direita. A da esquerda te explica qual é o prato, qual é o sabor, quais os ingredientes. A da direita é preço. Então, para eu comprar alguma coisa, eu preciso de cardápio. E a gente está preparando para a Assembleia Legislativa, que eu quero deixar público aqui nesta comissão, que a gente está preparando um cardápio para os deputados, porque a gente sabe que o nível de orçamento mudou, os deputados estão com uma força orçamentária que podem contribuir ainda mais com a visão política para o estádio de Mato Grosso. E a gente está preparando esse cardápio já com toda a parte técnica, que é que a gente fala olha, o cardápio, olha, deputado, para a sua região, a gente tem essas obras, para a sua região, tem elaboração esse projeto, para que a gente possa acelerar e, de fato, o Legislativo também faça o trabalho não só de fiscalização, mas também de contribuição para o Executivo, que é fundamental. Ele que está na ponta, ele que conhece a base, ele que está com toda a parte política ali na ponta, então, é muito importante esse processo e a gente está preparando esse cardápio. Juscimeira, a gente está aqui falando dos atrativos, os pontos turísticos da entrada do perímetro urbano. Já foi finalizado esse processo, tá? Da entrada do perímetro urbano, 250 mil. A Praça de Fátima de São Lourenço também já foi licitada, feita a finalização também, investimento de 482 mil. A pavimentação asfáltica da MT 373, que foram 11 quilômetros ali, até a Cachoeira da Prata, que é uma parte importante, inclusive, provocada aqui nessa comissão sobre a Cachoeira do Prata. Ela foi feita toda aquela parte da pavimentação, ou seja, melhorou-se o acesso. Agora a gente está na fase de sinalização em andamento, falta sinalização, mas já está previsto e será investido. E o processo de sinalização turísticos atrativos, que ainda o projeto está em andamento e tem uma previsão aí de 600 mil reais de investimento. Tem um projeto de incêndio de eventos e uma previsão de um milhão e meio. Eu, de fato, desconheço esse projeto, a prefeitura nos informou. A pavimentação do MT 373, distrito de Irinópolis, das águas termais, projeto em andamento, pavimentação da estrada vicinal municipal, da estrada do Sucuri e praça pública de Santa Elvira. Também são projetos que a prefeitura quer executar em andamento. E por que é importante mostrar esses projetos para os deputados? porque certamente eles podem contribuir através do orçamento, através de projetos e até mesmo do apoio aos prefeitos para que esses projetos possam ser executados. São Pedro da CIPA. a gente também está com esses projetos e aí é muito importante, como eu estava falando, ajudar as prefeituras nesses dois pontos, tanto na parte de projetos quanto na parte de orçamento. Porque, certamente, você só consegue executar a política pública com orçamento, muitas vezes. E aí são essas as necessidades aqui. que é a pavimentação asfáltica da MT472, que inicia lá na BR e vai até a Gleba do Pombal. E o foco lá é um turismo rural, já que tem produção de uva, um foco mais voltado para a região frutífera, a revitalização do Centro de Eventos do Beira-Rio, a Praça Jardim Ceará, e um centro multiuso com lago artificial, com pista de caminhada, quiosque, aquário municipal, que é um sonho ali para a região de São Pedro da Cipro. Por que a gente coloca aqui? Você pode ver que os projetos de centro de multiuso são projetos que é todo o sonho de todo prefeito. Porque eu tive a oportunidade de trazer a Valéria Bechara, que ela trabalhou 40 anos com o Jaime Lerner aqui em Cuiabá. e ela foi até Chapada dos Guimarães e ela falou de cidades inteligentes, ela é responsável por todos os parques da região de Curitiba, quando o Jaime Lerner foi prefeito, quando ele foi governador ela também ocupou a parte de projetos com a ERO e PDU aqui em Cuiabá, ela participou do projeto do alargamento da faixa de areia de Balneário Camboriú, então ela tem muita experiência e muita expertise. Quando eu a trouxe para cá, para Cuiabá, ela fez um apontamento muito interessante, que inclusive eu dividi na audiência do deputado Nininho, do MT-030, sobre a importância de uma nova rota para Chapada, ela já desenhava isso, e ela fala muito que é importante pensar todo o contexto da cidade, e não só os equipamentos. O governador Mauro Mendes tem uma visão que eu chamo de blockbuster, que é os grandes lançamentos, que foi a forma como ele conduziu as transformações nas diversas cidades. Por exemplo, Cuiabá, Parque das Águas, é a chamada com cultura urbana. Até o Beto falou aqui um brigado, e de fato a gente deve reconhecer lá no final, imprimindo asfalto, no final, a placa está lá, Beto, você era secretário municipal, viveu esse período de pojança da prefeitura de Cuiabá, que não é o mesmo período hoje, mas essa é a visão Mauro Mendes, assim como está sendo licitado em Poconé o tanque da rua, não está sendo licitado ainda, mas já está previsto o orçamento, desculpa, corrigindo aqui, que é um orçamento para o quê? Aí você fala tanque da rua, você pensa num tanque, mas o tanque da rua é uma região histórica, pedras, cangas, um grande lago, muito parecido com o contexto do Parque das Águas na entrada de Poconé, mudando toda a rota da entrada da cidade, ou seja, você não vai passar, vamos falar, você passa pelo centro histórico agora, passando pela igreja, passando pelo tanque da rua, ou seja, mudando todo o contexto de urbanização. E quando eu estava falando da Valéria Bechara, ela fala exatamente sobre isso, que a gente tem que pensar essas acupunturas urbanas das regiões, e certamente pensar todo o contexto que daí envolve calçada, asfaltamento, arborização, por exemplo, eu estava lendo na semana retrasada, naquele calor que estava Cuiabá, o plano de arborização, o plano sustentável até 2050 da cidade de Paris, na França. E ela fala exatamente sobre espelhos d'água, corredores verdes, e é um plano, hoje, é uma presidente da Câmara, é uma mulher que conduz a cidade de Paris, e ela realmente fala que Paris será a cidade mais arborizada até 2050. Por quê? Porque é um plano. É um plano derrubar dois graus a cidade. É um plano criar corredores verdes. Aí você fala, vai estragar a fachada, ela está botando em toda a avenida Chambos-Elizé-Arvore. Aí você fala, se na Chambos-Elizé tem árvore, está se pensando na arborização, porque Cuiabá nunca começou um plano de arborização. Nunca. Então, não tem parques lineares, então, é um processo que a gente vê que quanto mais eu estou na Secretaria de Turismo, mais eu entendo que eu preciso de arquitetos, urbanistas, pensadores de cidade. Como diz o PV, está lazer em escala. E isso é muito visível porque eu entro na Secretaria, substituo o motorista da Secretaria para um arquiteto. E essa arquiteta hoje trouxe vários projetos, trouxe, abarcou sobre a carga dela diversos projetos, alguns que estavam parados, deputado Diego Maranhense, e outros que precisam de apoio da Secretaria, da Assembleia Legislativa, projeto. Sem projeto, não consigo quantificar, não consigo mensurar. Inclusive, eu estava falando com o deputado Allan Kardec, ele até pediu, deputado, ex-deputado Allan Kardec, agora secretário, sobre a Transplantaneirazinha, a Estrada do Pilval, que precisa de um orçamento para ser feito, um orçamento para uma estrada que liga. Inclusive, é importante para Fábio Tardim porque ele liga Praia Grande, em Varza Grande, até Barão de Melgaço. Aí você fala, é caro, é barato, vai fazer, não vai fazer? É decisão governamental. Agora, o que é muito importante é eu apresentar quanto custa, quanto tempo leva, porque senão o gestor não toma a decisão. Então, a gente precisa encurtar esse caminho. Se não encurta esse caminho, fica na discussão de coisas que são abstratas e o poder público não vive de dados abstados. Um dos desafios que está aqui, Toninho sabe, a Lagoa Azul de Nobres. Eu gostaria de compartilhar. Aqui a gente já finalizou a questão da região, mas eu queria aproveitar e compartilhar com vocês. A Lagoa Azul é um processo que está há 21 anos parado, a gente está nessa provocação. E aí eu já queria convidar essa comissão para a gente fazer um trabalho em conjunto. Por quê? Porque só a região só a região da Lagoa Azul de Bonito arrecada 10 milhões, só com atrativo. A gente buscou todos os dados do Observatório Social de Bonito, só no passado foram 71 mil pessoas para um atrativo. Ou seja, grande capacidade de público, de turista, e certamente isso irriga toda uma região porque a pessoa aumenta o tempo de permanência. ela vai fazer o Aquário Encantado com o Toninho, ela vai fazer o Mirante, ela vai fazer outros passeios e vai agregar um passeio maior e certamente ela aumenta o tempo de permanência. Faisal também está aqui nessa comissão, quero agradecer ao deputado Faisal também, que nos provocou inclusive semanas passadas a questão dos projetos para Barra do Garças e também para Alta Floresta. Barra do Garças é uma região que está sendo tendo um olhar diferencial inclusive da promoção do Estádio Mato Grosso, visto que é uma cidade que tem Águas Quentes, Cachoeira, Serra do Roncador e Praia de Rogados na mesma cidade e Disco Voador. Exatamente que a gente dá até risada, mas este ano foi organizado o Festival de Ufologia e estava no auditório mais de 300 pessoas e revista UFO, técnicos, professores de universidades federais, evento lotado para falar do turismo que não é só UFO, da ufologia, mas também do místico, já que a gente até o brinco que a história do Indiana Jones de fato aconteceu, ela é inspirada no Coronel Fawcett, que é lá que desapareceu no paralelo em Barra do Garça, na Serra do Roncador e a gente brinca, o maior desafio nosso nessa secretaria é achar a cidade perdida, achar o Machu Picchu, achar outras cidades, quem sabe a gente pode achar uma cidade nova, um portal dentro de Barra do Garça. É possível, muitas cidades foram desconhecidas e realmente ele desapareceu, tem registros, então essa questão mística que desperta curiosidade, que desperta toda essa questão da curiosidade e da ciência atrai muitos turistas, inclusive são dados do SEBRAE que o turismo ufológico hoje movimenta uma cadeia muito grande e específica. Eu quis fazer um belo apanhado aqui, deputados, para que a gente pudesse ter um papo leve e eu estou à disposição para perguntas, para questionamentos e para que a gente possa colocar o turismo na pauta. Eu agradeço o Felipe Velatão pela sua explanação, primeiro, lógico, pela disponibilidade, também pelas informações que a V. Exª nos trouxe e também parabenizar e eu empenho a preocupação que a V. Exª tem mostrado em fazer um planejamento de longo prazo para a Secretaria de Turismo, deixar legado não só de quatro anos, oito que seja, mas para que a gente pense o turismo em longo prazo. Eu gostaria de passar a palavra ao B2A1 e peço a assessoria, se possível, entrar em contato com o Fábio Tardim, que foi o autor do requerimento. Caso ele queira entrar online ou mandar também perguntas via WhatsApp, a gente pode repassar as perguntas e perguntar ao deputado Faisal caso queira fazer uso da palavra também. Por favor, Beto. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar ao secretário Velaton. O Velaton, ele é um... E ele quer falar ao vivo e quer falar também online. Ele está duas vezes presente. Eu gostaria de parabenizar ao secretário deputado Faisal, parabenizar ao secretário Felipe Velaton pelo seu comprometimento com o turismo. Hoje, como secretário de Turismo do Estado, mas, mesmo antes de ocupar esse cargo, já era uma das nossas referências quando se falava de turismo, da sua dedicação, do seu empenho, para entender a importância do turismo como gerador de emprego, gerador de renda, gerador de oportunidade para o nosso Estado. Então, acho que o governador Mauro Mendes... Eu sempre brinco, o Mauro Mendes é muito bom para escolher secretário, cara. E agora... 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 O secretário Jefferson fez um bom trabalho e agora o complemento, a continuidade, através do secretário Felipe Velaton, não tenho dúvida que nós teremos êxito nesse planejamento e nessa execução. Eu tive o privilégio de ter sido secretário no município, ter sido secretário no Estado, e você tocou numa questão muito importante que é a falta de projetos. Recentemente, nós tivemos uma eleição para a M&M, que eu acho que ela tem a ver com essa pauta. Inclusive, eu gostaria de chamar, convidar, a gente programar para as próximas reuniões o futuro presidente da M&M, Leonardo Bortolini, para que ele venha falar sobre isso. Foi uma das pautas que me fez colocar, me fez entrar em campanha em prol do candidato Leonardo pelo comprometimento com o que ele demonstra em auxiliar os municípios para que executem projetos, para que tenham condições de acompanhar o crescimento desse Estado, que hoje nós temos uma quantidade de recursos disponibilizados saudável. Eu não posso deixar de frisar que, assim como na cultura e no esporte, é um reparo histórico. Nós ficamos muito tempo inertes, o turismo ficou por muito tempo parado, mas penso que um reparo histórico começou a ser feito e os municípios precisam acompanhar. A secretaria não tem, a secretaria estadual não tem estrutura de pessoal, de equipe técnica para tocar obras, o relatório foi muito preciso, muito coerente nessa questão, mas a MM pode ser um grande braço para que essas ações aconteçam e a secretaria de turismo possa fazer o trabalho dela, que é divulgar, envelopar e soltar para o mundo os potenciais turísticos do nosso Estado. Então, eu quero aqui agradecer a tua participação, dizer do meu respeito ao teu trabalho, ao trabalho do secretário César Miranda, do governador Mauro Mendes, e me colocar à disposição, assim como todos os colegas dessa comissão, para que a gente fortaleça o turismo no nosso Estado. Nós temos colegas aqui de nobres que estão aí nos acompanhando e logo, logo nós teremos a votação de uma pauta que diz respeito diretamente ao dia-a-dia deles e essa é a função da Assembleia, e ajustando, fazendo ajuste fino para que a gente tenha os melhores resultados. Então, Felipe, obrigado pela tua presença, parabéns pela tua apresentação e que a gente continue sempre lado a lado dessa grande pauta que é o turismo no Estado de Mato Grosso. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado B2A1. Eu vi que o deputado Fábio Tardim entrou online e foi o autor do requerimento e eu não sei como está a agenda dele por ele não estar aqui presente. Caso queira fazer uso da palavra, por favor, deputado Fábio Tardim. Deputado Diego, presidente, está me ouvindo aí ou não? Estamos te ouvindo. Opa, obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade que estamos aqui. Infelizmente, com falta de um atraso de um voo, não consegui estar aí presente. agradecer o secretário Felipe Velaton que veio aí trazer para nós projetos que estão em andamento, projetos que nós podemos ajudar, principalmente ali no Vale do São Lourenço, o secretário Velaton. Infelizmente, tive que parar aqui, estou na estrada aqui a Santo Antônio, a internet muito ruim, né, Diego? Infelizmente aí, a nossa internet no Mato Grosso não é boa, eu terminei de chegar no aeroporto e dizer que fiquei muito feliz de ver que tem alguns projetos ali em andamento, especialmente lá na Cachoeira do Prata, que eu acredito que é um grande potencial turístico ali naquela região. Podemos ali, agora ali, com a pavimentação asfalto que o governo Mauro Mendes está levando, nós podemos ali trazer turista, não só do estado de Mato Grosso, do Brasil inteiro, como até de fora. É um lugar muito lindo, que dá de podermos fazer ali investimentos para trazer, ficar ali igual a região ali da Cachoeira, da Fumaça, que é na cidade de Aceara. Né, eu não sei se... que vamos aí conversar ainda, infelizmente, o voo atrasou muito, ontem, tive que vir hoje de manhã e não consegui estar aí presente. Quero agradecer a presença do senhor mais uma vez aí, tendo nos atendido e com certeza vamos aí discutir mais vezes para podermos aí melhorar o turismo ali naquela região do Vale de São Lourenço, que eu tenho certeza que é muito importante para podermos atrair o turismo que traz um dinheiro, dinheiro sem chaminé, um dinheiro puro, um dinheiro que vem trazer e melhorar a vida da população, principalmente aqueles que mais necessitam na grande região. Um abraço, muito obrigado aí do Estado que está assumindo a presidência, meu amigo Beto. Meu parceiro Fabinho, gostei da economia sem chaminé, gostei dessa, foi muito boa e é isso mesmo, o turismo representa isso, geração de emprego, renda, oportunidade sem nenhum tipo de obstrução, muito importante essa colocação. Obrigado pela participação ao deputado Fábio e eu encaminho aqui agora ao deputado Faisal Calil para que ele faça uso da palavra. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado aí ao deputado Fábio Cardim, deputado Beto 2 a 1, deputado Diego Maranhos, nosso presidente, ao nosso secretário Felipe Tanahashi. Rapaz, Felipe Belaton descobri que ele é japonês hoje, mas está bom. Então, eu estou muito feliz em ver essa comissão bem clean, pessoas novas, pessoas que pensam no futuro e eu fico muito contente em receber aqui o secretário de turismo, nosso querido Felipe Belaton, que tem uma visão muito boa e sabe se comunicar, sabe se postar. Eu acho que o governador Mauro Mendes acertou em cheio em colocar o Felipe Belaton à frente dessa pasta que ele disse tudo. Primeiro, turismo é saber comunicar, é saber dizer onde estão as belezas naturais do nosso estado de Mato Grosso, que é diferente de Maldoñar e Camburu. a gente tem que saber explorar, mas para a gente explorar a gente precisa fazer essa comunicação, esse intercâmbio com a população e principalmente com as pessoas de fora do estado. Ali no Vale de São Lourenço a gente vê o trabalho de Jaciara, Jusce Meira, São Pedro da Cipa, Dom Aquino, principalmente Jaciara, que tem um secretário que tem atuado bastante nessa causa do turismo, a gente, deputado, nós deputados, Diego, Beto, nós temos que ir lá fazer uma comitiva, fazer valer o que nós temos de melhor, que é a natureza aqui no estado de Mato Grosso. Exatamente, o meu vizinho, Stallone Vieira, ele que é o secretário de turismo lá da atual prefeita. E mais do que isso, o Bellaton citou muito bem o caso de Barra do Garça. Barra do Garça é uma cidade fantástica. Tem turismo? Tem. Tem praia? Tem. Eu até fiz uma indicação ao governo do estado que se fizesse um alargamento daquela faixa de areia que tem ali no Barra do Garça, tira um pouquinho do meio, bota onde as pessoas descem ali, eu acho que vai virar uma atrativa ainda melhor. E é uma cidade, digamos assim, mística, que você vai lá, tem Papai Noel vestido de ET. Então, tudo remete àquela discolândia, tudo remete ao morro que ali está, que tem belezas, é incrível visitar Barra do Garça, sem falar que é uma cidade bastante acolhedora. E eu até falo que nós temos, então, um mini balneário caburu aqui no estado de Mato Grosso. Tudo que tem balneário tem praticamente lá em Barra do Garça, falta só a roda gigante. Então, é questão, sim, de investimento, é questão de comunicar, de falar, não só para dentro do estado, mas para fora do estado, chamar. Então, o turismo é, sim, muito importante, nós temos que saber explorar, eu acho que o governo do estado de Mato Grosso vai fazer, sim, um excelente trabalho. Mas o Felipe Bellaton, ele tocou num assunto que me chama muita atenção, a questão do planejamento e arborização da nossa cidade, da nossa capital, que tem o título de cidade verde, mas, infelizmente, hoje não é cidade verde. Cuiabá tem menos árvores do que São Paulo, tem menos árvores do que Curitiba, do que várias cidades desenvolvidas. Ainda mais depois dessa tragédia do VLT, ainda ficou pior. Então, é uma cidade quente que nós, seres humanos, estamos deixando mais quente ainda. Então, nós temos que ter, sim, um trabalho ferrenho para tornar Cuiabá, novamente, a capital verde, a cidade verde. E isso aí passa não só pela gestão municipal, mas, sim, pelo governo de estar em Mato Grosso. Então, o que o governo for fazer nesse sentido, vocês podem contar com o apoio do deputado Faisal. Sou muito solícito com relação a esse tema, e nós precisamos agir logo, pensando principalmente no futuro, deixar a nossa cidade mais agradável. Qualquer lugar que você vai em Cuiabá hoje é um calor infernal, e não tem árvore. Então, a gente tem que cultivar, sim, canteiros com árvores, praças com árvores, e essa questão do planejamento e arborização da nossa cidade, a gente precisa. Não é só construir prédio, verticalizar, ou industrializar a nossa capital, não. A gente precisa também dar um conforto melhor para a nossa população. E vocês podem contar aí com o deputado Faisal. Obrigado pela presença de vocês. Essa comissão clean, nossa, parabéns, as pessoas leves. Faltou só eu vim de azulzinho para o baixo, eu não vou assim. Mas veio de azul também, de camiseta. Faisal, gostaria de contribuir com a tua fala. Primeiro, obrigado pela tua fala. E o Faisal já tinha provocado na secretaria, inclusive, a questão de Barra do Garças. E uma pauta que tem que entrar nesta casa, e eu acho fundamental, é a questão dos parques estaduais. Parques belíssimos. A gente está falando do Parque Serra Azul, em Barra do Garças. A gente tem o Parque da Gruta Azul, Nobres. A gente tem diversos parques nas cidades que são parques estaduais que vale a pena o governo do Estado olhar, e a Assembleia Legislativa é o catalisador, é a provocação, é quem pode induzir esse debate, porque Paraná já faz isso, faz só. Da utilização dos parques como exatamente um produto também turístico, de visitação, de board watching, por exemplo, a tua pauta em alta floresta é uma pauta que você sempre provoca, sempre está falando, lá um projeto, por exemplo, de board watching. Hoje, Mato Grosso tem 50% de todas as aves, 50% de todas as aves do Brasil. Dos cinco melhores pontos para avistamento de aves, três estão em Mato Grosso. E a gente só vai conseguir fazer isso com qualificação, com preparação, e está aqui o Leandro também, da Adventury, Bom Jardim Adventury, ele está aqui mostrando que o CNPJ faz a diferença, está certificado agora BNT, ISO, ou seja, mostrando que o empresário está se capacitando, está se preparando para o quê? Para atrair mais turistas, para atrair realmente bons serviços, porque a gente precisa responder três perguntas no turismo. onde eu como, onde eu me hospedo e o que eu faço? Essas três perguntas têm que ser respondidas. Não basta ter beleza natural. Não basta. A beleza natural é o chamariz, é o atrativo, mas eu preciso responder três perguntas. O que eu vou fazer, onde vou comer, onde eu vou me hospedar? Se eu não conseguir responder essas três perguntas, eu não tenho produto turístico. E é por isso, e aí aqui falando das coisas boas também, porque a gente não enxugou só gelo nesses cinco meses. Através aqui, eu quero citar o nosso colega Fernando Medeiros, do restaurante de Apidinho, provocou, falou, olha, Felipe, a gente precisa melhorar as linhas de crédito da Desenvolve MT. Eu, como empresário, fiz toda a simulação de todos os créditos dos deputados, e é muito bom vocês ouvirem isso. A gente simulou, eu falei, olha, não dá, para quem empresta um milhão, tinha um crédito na Desenvolve de um milhão de reais. Eu fiz toda a parte de simulação. Os dois primeiros anos, oito mil de parcela. No terceiro ano, ia para vinte e quatro. E aí a gente provocou, quem aguenta vinte e quatro mil reais de parcela? É um empreendimento que tem longo prazo de payback, de recuperação. Era muito difícil. E a gente conseguiu, através da diretoria, quero cumprimentar a presidente Mairan, o crédito que era de setenta e dois meses, vai passar para cento e vinte meses, ou seja, dez anos. Dez anos, taxa de 0,84 ao mês, ou seja, menos de um por cento, para uma cadeia de dez anos com dois anos de anuência, ou seja, carência, desculpa. Então, é muito mais elasticidade de prazo, com mais facilidade de pagamento e investimento. Porque sem CNPJ a gente não faz turismo. E obrigado, faz só, a gente está à disposição lá na secretaria, você sempre tem pautado, pautou Alta Floresta, pautou Barra do Garças, e a gente precisa pensar nos parques estaduais, conte comigo. Só um adendo, lembrei, Felipe, nós não temos aqui em Mato Grosso um turismo de massa. Então, é mais difícil quem mexe com turismo, quem mexe com restaurante, é mais difícil se sustentar, porque, ah, vamos lá em Nobres botar o restaurante, porque o público vai lá, vai descansar, vai ter uma pousada, vai ter onde ficar, mas não é de massa, então, acaba sendo caro. Eu te falo isso por experiência própria, as pessoas vêm para cá, faz sal, onde nós vamos? Rapaz, resolvi levar lá para a Lagoa Azul, lá em Nobres, meu Deus do céu. Foi difícil achar, foi difícil encontrar, e saiu caro, no final das contas. Então, por quê? Porque não é um turismo de massa. Então, o incentivo do governo do Estado tem que ser mais do que só abrir linhas de crédito, tem que ser mais do que isso. Entendeu? Eu vou mais além, ele tem que, não sei se por emendas, disponibilizar algo em favor daquelas pessoas que estão lá trabalhando, para que elas se sustentem, mesmo que salário, algum tipo de contribuição, porque senão, infelizmente, não vai para frente, o Estado não vai ficar atrativo, porque nós não temos um turismo de massa. mesmo a alta floresta, é um lugar lindo, maravilhoso, você pega o avião, só tem pescador dentro do avião, vai todo mundo para as pousadas lá, a cidade comporta todo mundo, tem, a hoteleria tem, depois viaja mais duas horas para chegar até essas pousadas. Tudo bem, mas tem que ter algo a mais do governo do Estado do Mato Grosso, para as pessoas que mexem com o turismo se sustentar. Então, essa é a minha colocação. Não só linhas de crédito, tem que ir além. Faisal, eu gostaria de contribuir com o que você está falando. Eu chego na secretaria, a promoção da secretaria está voltada para feiras, e as feiras são importantes. Por exemplo, na última feira, que é a BAV, a maior feira de turismo do Brasil, comemorou 50 anos, Mato Grosso teve um stand de 180 mil. Aí você fala, foi muito investimento? Mato Grosso do Sul fez um corredor com 500 mil reais. Essa é a competição do turismo. Porque, querendo ou não, você tem que escolher um destino. E aí, quando a gente fala do turismo de massa, que é o sol e praia, por exemplo, que você está falando de Balneário Camboriú, e é o turismo mais procurado nacionalmente, o sol e praia, eu tenho que falar que no Nordeste, o primeiro resort aportou em 1960. Então, eu estou falando aí de 70 anos. 70 anos com grupos espanhóis, portugueses, investimento em escala. E não tem agronegócio, não tem outras economias, é toda voltada para o turismo. Agora, para que eu possa ter mais investimento, eu preciso de escala. Preciso de mais gente. E o Toninho, quando eu passava ainda lá, não tinha asfalto, até Bom Jardim, e você valcheando. O caminho, e aí eu quero falar aqui para a provocação que isso é uma política dos prefeitos, para a gente regulamentar melhor os atrativos, para o ISS ficar na cidade, imposto sobre serviço, para que a gente possa ter uma cadeia fortalecida, precisa de valcheamento. Precisa de valcheamento. Para o quê? Para que a gente possa ordenar esse processo, porque senão o dinheiro não fica na cidade. Essa é uma visão que eu tenho, particular, lógico que cada cidade, cada atrativo tem a sua particularidade, mas é uma discussão que tem que ser feita. Onde que funciona, onde não funciona, mas a gente precisa começar a fazer essa discussão. Agora, o que eu acho interessante é que comparar, quando a gente compara, por exemplo, um Pantanal, que todo mundo fala que é caro, eu tenho desmistificado isso. Não é caro. Não é caro porque eu posso falar que você vai fazer um day use com menos de 200 reais. Não é caro porque você tem que comparar o Pantanal com o Seringhete, Catanzânia e o Quênia. Você tem que comparar com o Parque dos Tigres, na Índia. Você tem que comparar com o Ruanda, que trabalha com o turismo de gorilas, que movimenta, inclusive, 400 milhões de dólares. A onça-pintada, a gente movimenta 7 milhões de dólares. Então, é uma discrepância. Só que, quando você compara esses atrativos do ecoturismo, você vai ver que o Brasil, vamos falar, é de graça comparado a esses atrativos. Por quê? Porque é um turismo caro. É um turismo de observação de animais. Então, quando a gente foca para esse tipo de turismo, você vai ver que o Mato Grosso não está... O Brasil não é um destino caro. Tanto que, agora, ele se torna caro por uma regra de mercado. Eu não regulo o mercado. É o que você falou. Se não entrar emenda, se não entrar um tipo de orçamento para dar esse apoio, dificilmente eu consigo regular preço. Porque quem regula preço é mercado. É lei da oferta da procura. Por exemplo, a gente está falando de Poconé, Pantanal, entra de maio a novembro. É um período de estação entre dólar e euro. Então, o preço vai lá em cima. E eu tenho uma capacidade o quê? Por exemplo, Porto Jofre. Eu tenho em Porto Jofre sete hotéis. Sete pousadas. Não tem mais do que isso. Então, eu preciso aumentar a leito. Senão, não tem competição. Sete pousadas tocadas no gerador. Que é uma discussão que também tem que ser feita nessa casa monofásica. Hoje, a energia no estado de Mato Grosso, 74% da energia do estado de Mato Grosso é monofásica. Então, não é mais um programa mais luz que foi feito lá atrás. É um programa mais energia, mais força. Eu preciso da trifásica. Caso contrário, o cara não consegue tocar um hotel. Tem que ter gerador. E aí, pouca gente sabe que quando está lá no Pantanal, está sendo tocado a pousada com gerador. E aí, não fecha a conta. Não fecha a conta. O empresário do turismo é um cara que é apaixonado pela área. Não tem sede por dinheiro. Ele tem que fazer dinheiro. Ele tem que fazer rendimento para viver, para pagar as contas, para sobreviver, para sustentar a sua família. Mas ele é um transformador em escala. Ele acredita em transformar a região. E só a única forma para a gente pegar as cidades do estado de Mato Grosso, que, basicamente, mais de 120 cidades têm menos de 20 mil habitantes, a gente precisa desenvolver a cadeia do turismo. Sem ela, eu não consigo desenvolver as cidades turísticas. Então, a sua provocação foi pontual. É preciso pensar, mas facilitar crédito é um começo. Agora, não dá para comparar só e praia. Só e praia, toda vez que colocam o Nordeste é mais barato, eu falei, pessoal, tem cadeias de rede hoteleira desde a década de 60. É só e praia. Toda vez que você pensa no turismo, a escala do só e praia é muito maior. Então, não tem como comparar um turismo de ecoturismo comparado com Mato Grosso. Aí eu tenho que comparar Petar, em São Paulo, que é uma região de cavernas. Aí eu tenho que comparar outras regiões de cachoeiras. Aí, certamente, eu estou comparando o mesmo produto. A gente tem que comparar o mesmo produto. Agora, que o governo do estado está fazendo um trabalho para consolidar Cuiabá e a Baixada Cuiabana com serviços, isso aí é claro. Parque Novo Mato Grosso com grandes eventos, as infraestruturas aqui da região, as orlas que foram licitadas. Ontem foi licitada a orla de Barão, que, pelo que eu vi, foi um meio repassado. Venceu uma empresa, mas está faltando documentação. Então, a gente tem uma dificuldade hoje de empresa. Não é só projeto, não. Hoje falta empresa para tocar os projetos de engenharia civil aqui no estado de Mato Grosso. Para você ter uma ideia, a empresa que ganhou Santo Antônio não participou da de Barão. Faltou o governo do estado falando assim, participa porque a gente precisa de empresas. hoje na construção civil faltam empresas para tocar os projetos turísticos. Então, para não delongar, a provocação é pertinente, mas é importante comparar produto com produto. Porque daí Balneário, ela compete com o Nordeste. É praia, praia. Agora, o destino do ecoturismo, a gente realmente tem que brigar com o bonito. E a gente tem que entender lá atrás, e aí não dá para comparar, porque cada um tem uma história. Lá começou na década de 80, com o processo de transformação da pecuária para atrativos turísticos. Então, a gente tem muito para caminhar. É o que eu falo, não vai ser feito nos cinco meses que eu estou, nos três anos, até o fim dessa gestão, mas é um processo que vai continuar aí por todos os líderes públicos. E eu quero parabenizar essa comissão, que como o Faisal falou, está leve, é uma comissão de trabalho aqui, muito bem formatada, com deputados jovens, que tem a visão do turismo. Muito obrigado. Valeu. Quero agradecer ao Filipe Velaton. Eu acho que um ponto, Vela, só para finalizar e um ponto importante que a gente não falou aqui, eu acho que nobres, especialmente Bom Jardim, eu me falo informações atualizadas sobre o assunto, mas durante muito tempo eu ouvi falar que a dificuldade de se investir, o investimento em escala, em Bom Jardim, é a questão também da regularização fundiária, que é um empecilho gigante para os investidores que pretendem ir para Bom Jardim. Então, agradecer mais uma vez ao Filipe Velaton, obrigado pela sua presença, enriquece muito a nossa comissão. A comissão estará sempre de portas abertas, por gentileza. Você falou de Bom Jardim, ali todo mundo que tem o conhecimento sabe que o processo lá é INCRA. Eu não consigo, por exemplo, o Leandro está aqui, a área que ele tem, ele não consegue fazer o empréstimo, nem desenvolve nenhum banco, porque ele não tem comunidade de garantia. a área ali é toda federal, é o assentamento do Coqueral. Aí você tem Vila Roda d'Água, Vila Bom Jardim, então ali é todo o assentamento do Coqueral. Então, é um debate que, sem garantia, eu não consigo empréstimo. Então, é um debate, por exemplo, que a gente só conseguiu discutir a Lagoa Azul para evoluir, antes de estar na secretaria, já estava provocando a vice-governadoria, para o quê? Para que essa área do INCRA fosse para o governo do Estado. A gente só está na fase de projeto da Lagoa Azul porque a gente conseguiu esta área que fosse do INCRA para o governo do Estado. Então, antes de entrar na secretaria, era um tema que eu já provocava porque eu sabia da importância. O governo do Estado acabou de licitar a Praça de Bom Jardim. Outra, gostaria muito da cobrança da Assembleia Legislativa para a emenda federal, para o asfaltamento, saneamento e passeio público de todo o Bom Jardim porque o Estado de Mato Grosso ia tocar esse projeto, mas acabou aportando uma emenda federal dos senadores Wellington Fagundes e Margarete Buzetti e agora é um processo que envolve o Ministério, envolve Caixa Econômica, os órgãos federais e a gente, aqui eu estou falando aqui para os empresários de Bom Jardim e Nobres, a gente vai ter que debruçar em cima dessa emenda para acompanhar, para a gente poder acelerar esse processo do asfalto para aquela região. Porque Nobres realmente está do lado da capital, tem atrativos de águas de calcário, belíssimas, cachoeiras, águas transparentes e a tua provocação, Diego, da regularização fundiária parte aqui da Assembleia Legislativa. A gente precisa desse apoio e quando a gente tem um poder legislativo alinhado com o poder executivo, aí eu tenho certeza que a política pública acontece. Só para pontuar o que você provocou. Obrigado mais uma vez, Velaton, e repito, essa comissão vai estar sempre de portas abertas, todo o assunto que entender pertinente, caso queira vir, independente de provocação, temos muito a construir juntos, o Faisal tem já marcado uma visita, eu quero também levá-lo ao norte de Mato Grosso, e o que a gente puder fazer enquanto deputados com nossas emendas, com nosso apoio, com projetos, com iniciativas, provocando prefeitos, fomentando determinadas atividades, pode ter certeza que todos que estão nessa comissão vão fazer. Então, agradeço, Felipe Velaton, fique à vontade, se quiser ficar conosco até o final da reunião, também caso tenha outro compromisso, fique à vontade, nós vamos partir à pauta do dia da nossa comissão, passo a palavra ao deputado B2A1 para que leia os projetos sob sua relatoria. Cumprindo a determinação do nosso presidente, vamos relatar os projetos, projeto de lei 658 de 2022, apenso PL 360 de 2023, deputado Paulo Araújo, que estabelece diretrizes na regulamentação da atividade do serviço remunerado de entregas, por meio de aplicativos virtuais, no âmbito do Estado de Mato Grosso. Voto pela aprovação do PL 658 de 2022 e pela prejudicialidade do PL 360 de 2023, apenso. PL número 166 de 2023, apenso PL 318 de 2023, PL número 1009 de 2023, PL 1465 de 2023, PL 1690 de 2023, deputada Janaína Riva, dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos públicos, unidades de rede de ensino, bancário, empresas que mantêm guichês em terminais rodoviários e aeroportos, bem como centros comerciais, shoppings ou estabelecimentos disponibilizam cadeiras de rodas para pessoas com deficiência e idosos. Pela aprovação do PL número 1009 de 2023 e pelas rejeições dos PLs 166, 318, 1465, 1690 de 2023, apenso. PL número 1194 de 2023, deputado Lúdio Cabral, institui o programa estadual de apoio ao fomento à mulher empreendedora chefe de família, mulher chefe de família, que objetiva o oferecimento de capacitação empreendedora para mulheres que são responsáveis financeiras pela família. O voto é pela aprovação, senhor presidente. Ok, item 1, 2 e 3 da pauta, correto? Correto. Em discussão, os projetos relatados pelo deputado Beto 2 a 1, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, os que não aprovam que se manifestem, projetos aprovados. Passa a palavra ao deputado Faisal para que relate os projetos que foram lhe passados sobre relatoria. Deputado, presidente Diego Guimarães, temos aqui dois projetos cuja relatoria é nossa. O primeiro projeto é um PL número 1220, 2023, o deputado Beto 2 a 1, que ele regulamenta a questão do pagamento de meia entrada nos pontos turísticos do estado de Mato Grosso e da outras providências. É alteração com relação aos estudantes, que ele acrescenta e da nova formulação a um ciclo 2, dizendo que o estudante tem que estar cadastrado no programa social do governo federal e cuja renda familiar mensal seja até dois salários mínimos para que tenha direito a minha entrada nos pontos turísticos. Pela aprovação, senhor presidente, voto com... Pela aprovação. Pode ir, pode ler o nosso sequência, senão vamos votar em bloco. Também em bloco? Bom, nós temos também o PL nº 1434-2023, do deputado Valdir Barranco, que dispõe sobre ampliação do sistema de atendimento ao público na inserção de senhas sonoras em brailings, simultaneamente. Então, o relatório é pela aprovação desse projeto, senhor presidente. Ok, em discussão, os dois projetos relatados pelo deputado Faisal, não havendo quem queira discutir, em votação, os que aprovam permanecem como estão, os que não aprovam e manifestam, aprovado. vai dar sequência aos projetos que foram relatados. Então, eu vou ler aqui o item 6 da pauta, PL nº 1525-2023, de autoridade do deputado Tiago Silva, que estude diretor de iniciativas agroindústria e indústria no âmbito do estado de Mato Grosso, nosso parecer é pela aprovação. PL nº 1583-2023, de autoridade do deputado Wilson Sanko, que estabelece o programa de responsabilidade empresarial, desenvolvimento e sustentabilidade no estado de Mato Grosso e da providência com a comissão de mérito. O projeto está com o nosso parecer é pela aprovação. é o PL nº 1613-2023, de autoridade do deputado Cláudio Ferreira, que institui o festival de pesca esportiva de Rondonópolis, incluindo o calendário turístico e cultural do estado de Mato Grosso. O parecer é pela aprovação também, por atender os requisitos legais, formais e também na questão de mérito, nossa comissão opina pela aprovação. Na sequência, de autoridade do deputado Eliseu Nascimento, o projeto nº 1652-2023, que institui o plano de incentivo ao empreendedorismo feminino no estado de Mato Grosso, o nosso parecer também é pela aprovação. Na sequência, de autoria do deputado Fábio Tardim, projeto de lei nº 1678-2023, que dispõe sobre normatização e padronização da instalação de sinalização turística nas rodovias do estado de Mato Grosso e da Providência. O parecer também é pela aprovação. na sequência, de autoria do deputado Janaina Riva, projeto nº 1719-2023, que institui o selo empresa parceira no combate à fome e desperdício de alimentos no estado de Mato Grosso. O nosso voto também é pela aprovação. E, por fim, de autoria do deputado Eliseu Nascimento, o projeto de lei nº 1735-2023, que institui o selo empresa amiga... Desculpa, o selo empresa sem assédio no âmbito do estado de Mato Grosso e o nosso parecer também é pela aprovação. Em discussão, os pareceres foram lidos, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam e permanecem como estão, os que não aprovam se manifestem. Os pareceres estão aprovados e encerrando a nossa pauta. Eu gostaria de solicitar ao deputado B2A1 e ao deputado Faisal Calil, caso queira fazer alguma consideração final. Partimos para o fim da nossa reunião. Então, agradecendo aos nobres colegas, aos técnicos da nossa Comissão de Indústria, Comércio e Turismo, aos representantes do turismo que aqui estão presentes. Obrigado pela presença, senhores. Agradecer ao Felipe Velaton em seu nome, toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também à Secretaria de Turismo do estado de Mato Grosso, aos técnicos da TV e da Rádio Assembleia, aqueles que nos acompanham pela TV ou pela Rádio Assembleia. Muito obrigado. E declaro encerrada a nossa reunião ordinária da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo desta terça-feira. Obrigado. Obrigado.